Música Fala meus amigos, mais um vídeo top aí do canal Sítio H Fernandes Pra quem não me conhece, meu nome é Igor Fernandes Eu represento o canal Sítio H Fernandes Pessoal, aí no vídeo de hoje Nós estamos aqui na Fusaro Suíne, em Itapoca, Ceará E vou mostrar pra vocês só qualidade De futuras matrizes e futuros reprodutores E você aí que quer melhorar a sua genética, meu amigo Eu vou mostrar pra vocês só qualidade, viu Lembrando a você que tá entrando aí agora, ó Não se esqueça, se inscreva logo no canal, logo De praxe logo, se inscreva logo, taca o dedo no like Ativa o sininho pra todos que comentam, viu É o primeiro procedimento que você tem que fazer Me ajude aí, vamos melhorar, botar esse canal lá pra cima, tá bom E aí, é isso aí pessoal E no vídeo de hoje, vamos mostrar pra vocês, ó Essas Marran F1 de Landrasse com Lajoite e Pietran com Duroc Beleza? Olha aí, ó Essa aqui é uma Pietran com Duroc Essa aqui é uma de Landrasse com Lajoite, ó Essa aqui é uma Pietran na Pelage Dálmata Olha aí, ó Que Marran de qualidade Estão todas à venda, todas à pronta entrega Você aí que tá vendo o vídeo Que tem interesse em comprar aí Uma Marran pra fazer animais bonito Pra engorda, pra reprodução Tá aqui, ó Uma F1 de Landrasse com Lajoite Olha aí Você pegar uma Marran dessa F1 E botar um reprodutor Pietran Vai nascer tricróis Olha o tamanho das marombas Os animais com 120 dias A ração balanceada chega aí em 90 centímetros Tranquilos Olha aí Olha aí, ó Olha que manejo de qualidade aqui, ó Na Fusaro Suínos Olha aí Vamos dar o grau aqui, ó Dar o grau geral Estou aqui, ó O seu Pedro O seu Pedro aqui é o gerente aqui, ó Da Fusilco Meu amigão E sempre a gente está por aqui, né? Mas ele, né seu Pedro? O que é que o senhor tem a dizer, seu Pedro? Sobre o manejo, sobre os animais aqui? É Todo dia, todo dia limpa, né? E aí, é prazeroso, né seu Pedro? Cuidar desses animais Aqui, ó Aqui é um cidadão, ó Cidadão aqui, tapipoquense A esposa dele aí, ó Gente boa demais Sim E sempre a gente está por aqui Sempre a gente está por aqui É Ajudando ele, né? Fazendo esses vídeos top aí pro canal Então é muito prazeroso É uma coisa que eu gosto Eu gosto de fazer isso E mostrar pra vocês o nosso manejo aqui, ó Olha aqui, ó Que esmarrão de qualidade Olha aí Isso é meu barrigo. Legenda Adriana Zanotto 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 Forte abraço para você, para sua família todinha aí, que Deus abençoe os seus projetos e seus planos aí, tá bom? E também quero mandar um forte abraço para todos, toda a população aí da região de Jaguaribe aí, a nossa região aí, tá bom? Região de Morada Nova, região de Morada Nova, de Rússia, de Tabuleiro do Norte, de Limoeiro do Norte, meu amigo Nené, de Limoeiro do Norte, grande amigo meu, olha aí que qualidade, ó, olha aí, é top de luxo, homem! Mandar um forte abraço para o meu amigo, é top de Limoeiro do Nené, é top de Limoeiro do Nené, da cidade de Limoeiro, da cidade de Jaguaretama, né? Meu amigo Celino de Odeiro do Nené, da cidade de Jaguaretama, viu, velho? Forte abraço aí do canal Sítio H Fernandes, viu, velho? Olha aí a qualidade aí, ó, olha aí o padrão e o manejo da Fusaro Suínos, é top de luxo, homem! Então, pessoal, é isso aí, o vídeo de hoje é esse, tá bom? Quero agradecer cada um de vocês aí, quero mandar um forte abraço para o meu amigo, é, Alex Viana, da cidade de Iguatu, da granja Suínos Viana, um grande suinocultor da cultura, suinocultores, né? Então, pessoal, meu amigo, um forte abraço para você aí, que Deus abençoe os seus projetos, seus planos, para que eles sejam bem-sucedidos, e o vídeo de hoje é esse, pessoal, mais um vídeo aí do canal Sítio H Fernandes para todos vocês, mostrando aí o melhor da sua inocultura, genéticas e qualidade, aqui na Fusaro Suínos, em Itapoca, Ceará, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, nós estamos juntos e misturados, porque ele quer e ele é maravilhoso e ele é bom todo dia e o dia todo, né, não? Valeu, estamos juntos e misturados!